Bom, essa aqui é uma notícia que interessa pra muita gente, pra muitos times aí, basicamente pra todos os cariocas e basicamente pra todos os times que ainda estão na Libertadores. Não só o Palmeiras, que a gente tem o foco aqui no canal, mas todos os times que estão na Libertadores se interessam muito pela questão Maracanã, questão gramado no Maracanã. O último domingo teve o jogo do Vasco e do Atlético Mineiro, sábado teve o jogo do Fluminense, domingo teve o jogo do Vasco e foi bizarro, bizarro o que aconteceu com o gramado ali na chuva, foi um trem muito feio, então a gente vai ver aí as providências que o Maracanã vai tomar pra ver se resolve aí, porque tá feio. Antes de tudo, você já deixa seu comentário aí, já deixa seu like, sua inscrição, porque ajuda bastante, é importante demais pra gente, beleza? Agora, falando sobre a notícia, me fala aí, alguém viu alguma fala do Zico sobre isso aí? E a gente vai bater na tecla mesmo, porque assim, o Zico, ídolo aí do Flamengo, ídolo de muita gente, de muito jogador, de muita gente do futebol, eu não vi jogar, vi vídeos e os vídeos obviamente são incríveis, mas independente do que ele jogou, ele tem falado muita bobagem em respeito a gramado sintético, não sei porquê, não sei o que deu na mente dele, que ele começou a falar gratuitamente sobre isso, a gente pode falar aqui de dois motivos, primeiro que o Palmeiras vem maltratando, digamos assim, o Flamengo, ganhando do Flamengo, especialmente a Libertadores, que não foi no gramado sintético, diga-se de passagem, e agora o Botafogo, que é um dos destaques aí também do país, e é rival direto ali, rival local do Flamengo, também tem a gramado sintético, né? Então, ele tem alguns motivos, digamos, clubistas pra falar e tem falado bastante, já trouxe aqui algumas falas, ele meio até passando vergonha, né? Até com o Sampaoli, ele foi querer criticar, meio que levantar a bola ali pro Sampaoli criticar, o Sampaoli acabou falando bem, então assim, mas o curioso é que no gramado do Maracana, eu não vi ele falando nada até agora, só passei no assunto zico, porque eu bato, quando o cara fala alguma bobagem, eu bato na tecla mesmo, eu sou meio rancoroso. Ó, Maracana fechará por pelo menos 20 dias, veja jogos que Flamengo e Fluminense vão mandar fora. O Vasco mandou o jogo aí contra o Galo, mas por causa de algumas questões, ó lá, de problemas que eles estão tendo com o São Januário, né? O Vasco normalmente não manda jogos lá. Comebol fará a vistoria do estádio na quinta-feira antes do Fluminense e Olímpia e data de reabertura depende do sorteio e do final da Copa do Brasil. Veja fotos do gramado nessa quarta. Então, a gente vai ter a final da Libertadores, que é jogo único lá, e na Copa do Brasil o Flamengo chegou na final, né? Então, ele pode fazer tanto, pode ser jogo de volta, eu imagino que a volta vai ser lá. Se acontecer algo diferente, vou até me surpreender, mas de qualquer forma terão duas finais muito importantes lá no Maracanã, fora os jogos aí do Brasileirão, né? Então, não tem como. É o estádio que esse ano aqui, ele é de suma importância aí pro futebol brasileiro sul-americano, agora, assim, eu acho legal, tá? Final do Maracanã, mas eu acho que poderiam esperar um pouquinho mais. A última foi muito recente, mas, né? Enfim, se der certo pra nós de novo, eu vou reclamar, não. A matéria aqui é de Letícia Marques e do Rafael Zarco. O período de paralisação do Maracanã para a recuperação do gramado vai durar pelo menos 20 dias. A previsão é a de que até dia 16 de setembro e a partir deste domingo, dia 27 de agosto, não sejam realizados jogos no gramado, deteriorado por 55 partidas este ano. O prazo vai... Deixa eu pausar o vídeo aqui. Aqui, ó. Aqui eu não vou deixar rolando o vídeo, mas dá pra ver as imagens aqui, ó. Bizarro, bizarro o que aconteceu, cara. O prazo vai depender do sorteio da final da Copa do Brasil, que será realizado na próxima semana. Os jogos da decisão serão nos dias 17 e 24 de setembro. Caso a volta seja disputada no Maracanã, o gramado será preservado por mais uma semana para a melhor recuperação do campo. Eu acho que é isso que vai acontecer. Assim, o Flamengo e o Fluminense precisarão mandar um jogo cada em outro estádio. O tricolor negocia para atuar em volta redonda contra o Fortaleza no dia 3, enquanto o rubro negro estuda jogar em São Paulo contra o Atlético Paranaense no dia 13. Provavelmente aí no Monobi, talvez, não sei. O Fluminense pode jogar mais uma vez fora do Maracanã. Diante do Cruzeiro, no dia 23, o palco da partida depende do sorteio da final da Copa do Brasil. Se o Flamengo mandar, em caso, o jogo de ida contra o São Paulo no dia 16, o tricolor enfrentará a Raposa no Maracanã. Nessa terça-feira, a administração decidiu fechar o estádio a partir do próximo domingo. Antes do fechamento, o Fluminense enfrenta o Olímpia pela Libertadores na quinta e o Flamengo recebe o Internacional no sábado pelo Brasileirão. Então vai ter mais dois jogos ainda antes de fechar, tá? Poderia já fechar direto, mas terão dois jogos ainda. Vistoria da Comembol. Vamos ver o que interessa pra gente aí como time que faz parte da Libertadores ainda. Podemos chegar na final ou não, mas ainda é uma possibilidade. Até porque estamos vivos na competição, todo mundo, né? Nessa quinta-feira, pela manhã, horas antes de Fluminense e Olímpia, pelas quartas de final da Libertadores, uma equipe da Comembol vai visitar o estádio para avaliar o estado do Gramado. O Maracanã vai receber a final da competição dia 4 de novembro e o campo é motivo de preocupação. A Comembol abriu investigação contra o Flamengo pelas condições do Gramado, ainda nas oitavas de final contra o Olímpia. As visitas da Comembol são constantes até o período próximo da final. Há duas semanas, houve também uma ida de representantes da Confederação para tratar da segurança no estádio. A Comembol planeja que o Gramado para a final de 4 de novembro seja cuidado por pelo menos 20 dias também, assim como aconteceu para a final de 2020 entre Palmeiras e Santos, o que, no entanto, provoca discordâncias nas diretorias de Flamengo e Fluminense que perderiam alguns jogos no Brasileirão. O atual termo de permissão de uso que deixa o estádio provisoriamente sob a administração de Flamengo e Fluminense termina no dia 23 de outubro. No entanto, de acordo com informações da reportagem, o modelo de concessão provisória deve ser renovado, novamente sem concorrência pública, o que ocorre desde abril de 2019. A licitação no Maracanã ainda não tem data para acontecer. Deixa eu ver aqui. Trabalho intenso de recuperação. Flamengo e Fluminense enviaram representantes do Maracanã na segunda-feira para avaliar as condições do Gramado. Correndo quanto tempo, a Greenleaf, a empresa que cuida da grama, iniciou o trabalho de recuperação. A operação é descrita como intensa, já que o estado do Gramado após Vasco Atlético Mineiro causou um baque. Foram dois jogos em menos de 12 horas, no sábado à noite, Fluminense enfrentou o América Mineiro, numa semana com três jogos no Maracanã, o que causa excesso de pisoteio e a chuva intensificou os problemas. Nesta segunda, iniciou-se o trabalho para recuperação. Cerca de cinco operações foram feitas ao longo do dia, entre elas cortes rotativos e descompactação para a areação no campo, de forma que a grama absorva melhor os nutrientes. No fim do dia, uma adubação para que a grama volte a crescer mais rapidamente. A programação continuará entre terça e quarta. Próximo passo é o enxerto nas áreas que abriram, depois mais pulverização com nutrientes pesados para minimizar os danos causados. A expectativa é que o Gramado apresente uma melhora até a partida da quinta-feira entre Fluminense e Olímpicos. Parece uma descrição de uma cirurgia de implante capilar, do qual eu preciso. Mas, cara, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que tudo bem. Seria uma correria absurda também para o Fluminense, especialmente para o jogo contra Olímpia, procurar outro estádio. Mas eu acho que depois do que aconteceu no sábado e no domingo, especialmente no domingo com a chuva, já deveria fechar e já começar a cuidar. Estão cuidando, mas daí já vai ter quinta-feira o jogo, depois já tem sábado de novo e depois vai sim fechar. E aí, já pensando na final de 2020, pelo menos olhando assim, eu assisti em casa, não sei se vocês, alguns de vocês foram dos poucos que estavam lá, mas vendo de casa, vendo do que a bola rolou, parece que foi de boa na final contra o Santos. Vamos ver agora como que vai estar para essa final. Eu espero que o Palmeiras esteja, dia 4 de novembro. Eu tenho show do Kendrick Lamar no Allianz Parque no dia 5. Será que Deus será tão bom comigo para eu comemorar a Libertadores no show do Kendrick? Vamos aguardar. Mas de qualquer forma, cara, tomara que a gente chegue. Por isso que a notícia é importante para a gente, porque a gente ainda está na competição, espero que consigamos, né? A gente joga amanhã, inclusive, com a Deportiva Pereira e visando aí a classificação para a CM e depois, se Deus quiser, se der tudo certo para a final. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto.